Meteu o louco pra cima de mim, não tem como fazer duas quest ao mesmo tempo, hein? O burgão dá, o burgão dá... Mano, eu sei até a ordem. Pão, pão, tomate, bacon, queijo... Como pão, pão, cara? Quem faz o burgão com pão, pão? Eu não sei! Eu não sei! O burgão é isso, moleque! Eu acho que é o fujimento. O burgão vai pra burger com pão, pão e tudo em cima, cara! Eu não sei, cara! Eu não sei, cara! Eu não sei, cara! Cara, olha, você vai ser expulso aqui só pra ver as burgas erradas. Ah, eu não sei, você tá metendo o louco. Não, 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 queijo lá, conviveu com cara que come muito. Ah, eu saí do pão, pão, me quebrou, velho. Pão, pão, pão! Não, 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 não. Eu saí do pão, pão! I refuse it to walk you, Madruda. Pode ter, mano. Mas eu vou dar o seu Guinness.